Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, bom dia a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo. Esse é o canal de futebol, onde deixa vocês por dentro do mercado da bola. Marcelo Pitaluga, conhece esse Marcelo Pitaluga? Deixar vocês pensarem um pouquinho. Ele é de Xerém, conhece ainda não? É o goleiro que foi vendido bem novo para o Liverpool, né? E não, claro que quando você olha para o Liverpool, você vê o Alisson, você vê o Reserva, nem sei quem é, vou ser sincero para vocês. Mas você olha lá, você vê assim, pô, difícil ele ser titular no Liverpool. Mas é um cara que ainda tem laços com o Fluminense. E ele deu uma entrevista recentemente sobre esses laços e o desejo de voltar e reescrever a sua história no Fluminense, que não foi concluída. Quando o jogador sai muito jovem, assim, da base, como foi o caso do Marcelo e tal, que saiu o Thiago Silva. O Thiago Silva até jogou um pouquinho no profissional. Você vai e fica assim, pô, cara, eu quero voltar a jogar no meu clube de coração. E esse goleiro, o Marcelo Pitaluga, ele quer voltar. Só que, né, nesse momento, acho muito pouco provável, ainda tem um pouco de carreira no futebol europeu. Renovou o seu contrato com o Liverpool, é algo positivo, né? Ele renovou o seu contrato com o Liverpool. Enfim, quero saber de vocês, se vocês conhecem, se vocês acreditam numa volta possível desse jogador. Deixa aí nos comentários, mas não deixa de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental. Valeu!